Olá pessoal, sou a professora Marília, sou docente do Departamento de Enfermagem da Unicentro e atuo nessa instituição desde 2008. Eu sou enfermeira formada aqui na Unicentro, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, com atuação na linha de saúde coletiva. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina Gestão Logística em Saúde. Os conteúdos abordados nessa disciplina são necessários à gestão em saúde, principalmente porque a sua aplicação na prática permite a provisão de materiais, medicamentos e equipamentos médicos hospitalares em condições adequadas e em quantidade suficiente para que haja uma assistência adequada e com qualidade nos diversos estabelecimentos serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. Vocês verão que a disciplina encontra-se organizada em três unidades. Na primeira unidade, vamos trabalhar os conteúdos referentes à gestão de materiais, com ênfase na logística do abastecimento. Na segunda unidade, nós vamos compreender as etapas do ciclo de assistência farmacêutica como um importante método para a gestão dos medicamentos. E por fim, na terceira unidade, nós vamos abordar pontos importantes sobre a manutenção dos equipamentos médicos hospitalares para que haja a garantia de um pleno funcionamento de um estabelecimento de saúde. Em relação às atividades avaliativas, nós teremos a participação no fórum, que vocês encontrarão na aba Aprendizagem colaborativa, a resolução e reflexão de um estudo de caso, que vocês encontrarão na aba Aprendizagem baseada em pesquisa, e no final da disciplina, uma prova com questões objetivas, que estará disponível na aba Avaliação final da disciplina. Em caso de dúvidas, estarei à disposição no fórum Tira Dúvidas e no chat às segundas-feiras. Bons estudos!